Digamos que o Arthur tem atualmente 18 anos. 18 anos. E digamos que a Diana, a Diana atualmente tem 2. 2 anos. E o que estou curiosa neste vídeo é saber quantos anos irá demorar, e deixem-me escrever isto, quantos anos irá demorar, irá demorar para o Arthur ser 3 vezes, 3 vezes mais velho do que a Diana. Do que a Diana. Então, esta é a questão aqui. E convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o problema. Vamos pensar um pouco sobre isto. Perguntam-nos quantos anos irá demorar. É o que não sabemos. É sobre isso que estamos curiosos. Quantos anos irá demorar para o Arthur ser 3 vezes mais velho que a Diana? Então, vamos definir. Vamos definir a nossa incógnita. Digamos, há para anos. Digamos que há é igual a anos. Anos que irá demorar. Dado isto, podemos agora encontrar uma equação. Dada esta informação, para descobrir quantos anos irá demorar para o Arthur ser 3 vezes mais velho do que a Diana. Bom, vamos pensar sobre quantos anos terá o Arthur daqui a há anos. Quantos anos terá ele? Deixem-me escrever aqui. Daqui a há anos, em há anos, o Arthur, o Arthur vai ter que idade? O Arthur terá? Bom, ele atualmente tem 18 anos. E daqui a há anos, ele será há anos mais velho. Então, daqui a há anos, o Arthur terá 18 mais há. E quanto à Diana? Quantos anos terá ela? Quantos anos terá ela daqui a há anos? Bom, ela agora tem 2. E daqui a há anos, ela terá 2 mais há. Então, estamos interessados em, agora que sabemos isto, quantos anos irá demorar para que esta quantidade, para que esta expressão, seja 3 vezes esta quantidade. É nisso que estamos realmente interessados. Queremos determinar há, de modo que 18 mais há seja igual a... seja igual a 3 vezes 2 mais há. 3 vezes 2 mais há. Reparem, isto é o Arthur daqui a há anos. E isto é a Diana daqui a há anos. E estamos a dizer que a idade que o Arthur terá daqui a há anos é 3 vezes a idade que a Diana terá daqui a há anos. Portanto, temos aqui a nossa equação. Agora, pedimos resolvê-la. Vamos fazer isto passo a passo. Então, o lado esquerdo, e talvez faça isto numa nova cor, apenas para não ter que andar sempre a alterar. No lado esquerdo, ainda tenho 18 mais há. E no lado direito, posso distribuir este 3. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes há é 3 há. 6 mais 3 há. E depois, é sempre bom ter todas as constantes de um lado da equação e todas as incógnitas no outro lado da equação. Temos aqui um 3 há. Temos mais há no lado direito do que no lado esquerdo. Então, vamos livrar-nos dos há no lado esquerdo. Poderíamos fazer isto de ambas as formas, mas íamos ficar com números negativos. Vamos subtrair um há de cada um dos lados e ficamos com, no lado esquerdo, 18. E no lado direito, temos 6 mais 3 há, menos um desses há, ficamos com 2 há. Agora, podemos livrar-nos do termo constante aqui. Então, iremos subtrair 6 a ambos os lados, subtrair 6 a ambos os lados. 18 menos 6 é 12. O motivo pelo qual subtraímos 6 do lado direito foi para nos livrarmos disto. 6 menos 6 é 0, então ficamos com 12. É igual a 2 há. 2 vezes o número de anos é 12. E, provavelmente, podem resolver isto nas vossas cabeças. Se pretendermos ter 1 como coeficiente aqui, devemos dividir por 2 no lado direito. O que quer que façamos a um lado da equação? Temos que fazer ao outro lado. De outro modo, a equação deixará de ser a mesma equação. Então, ficamos com A é igual a 6. Ou A é igual a 6. Voltando atrás à questão, quantos anos irá demorar para o Arthur ser 3 vezes mais velho do que a Diana? Bom, irá demorar 6 anos. Agora, quero verificar isto. Vamos pensar sobre isto? Isto é mesmo verdade? Bom, dentro de 6 anos, quantos anos terá o Arthur? Ele terá 18 mais 6. Agora, sabemos que isto é 6. Então, daqui a 6 anos, o Arthur terá 18 mais 6, o que é 24 anos. E quantos anos terá a Diana? Bom, ela terá 2 mais 6, o que são 8 anos. E verifica-se, 24 é de facto 3 vezes mais velho que 8. Daqui a 6 anos, o Arthur terá 24 e a Diana 8. O Arthur é 3 vezes mais velho do que a Diana. E acabamos. E acabamos.